Muito bem, eu quero informar que eu até no início do programa eu havia falado e tive que parar porque já ia começar o programa eleitoral comunicar o falecimento da Raquel Daiane da Silva, ela faleceu ontem, ontem terça-feira pela madrugada a Raquel Daiane da Silva, 30 anos, ela atuava como servidora pública na área da saúde ela atuou muito tempo na equipe do SAMU, como também nos postes de saúde, atuou na unidade base de saúde do bairro Jardim Alvorada e ela lutava contra um câncer, há dois anos que ela vinha lutando contra um câncer a Patrícia acompanhou mais de perto, ela conversava direto a Patrícia com o Haroldo eu cheguei a trocar algumas mensagens com a Raquel, também de mensagens bíblicas com a Raquel mas quem acompanhou eles mais de perto, quem a gente tinha um contato era a Valéria do posto de saúde do bairro Mutirão a Valéria tinha uma aproximação muito grande com a Raquel, com o Haroldo, que o esposo Haroldo é o esposo aí da Raquel e assim que ela foi diagnosticada com câncer, ela começou uma luta e muitos áudios nós recebíamos do Haroldo, a Patrícia mostrava para mim os áudios você viu o Haroldo com esperança, porque quando você tem uma pessoa que independente da doença grave você tem uma esperança de que por mais que os médicos desenganem, que ela vai superar, ela vai vencer você tem essa esperança e o Haroldo muitas vezes ele saia de perto da Raquel, mandava um áudio, a gente via que ele estava chorando assim, mas com esperança, porque ele via o sofrimento dela e eu vejo nesse momento de dor, muitas coisas positivas do Senhor de Deus eu tenho certeza e volto a afirmar o que eu falei lá atrás a Raquel teve uma intimidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo o próprio Haroldo testifica isso em um áudio que ele mandou ontem para a Patrícia a Patrícia botou para mim ouvir e você via que realmente ela se apegou a Deus tanto que ela tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus e isso é o mais importante para nós porque nós não levamos nada daqui e ela tinha um desejo, que não houvesse velório e que a equipe, os amigos do SAMU acompanhassem o cortejo dela, fossem e isso foi feito, esse pedido foi feito e a equipe do SAMU, quero parabenizá-los, atenderam se deslocaram até o cemitério, acompanharam quero parabenizar vocês, viu porque ela fez parte dessa equipe do SAMU atuava na saúde, foi uma perda muito grande e fica duas crianças, o Haroldo, a família e eu quero parabenizá-lo, viu Haroldo volto às palavras que eu falei agora há pouco toda a honra e toda a glória para Deus mas você permaneceu firme do lado dela você abandonou tudo, largou tudo para acompanhar a sua esposa foram dois anos, a gente acompanhou a sua luta do lado dela e eu imagino, né, essa alegria dela de ter você ao lado dela nesse momento, você largou tudo e eu tenho certeza que foi o Senhor, foi Deus quem lhe deu força né, para combater esse bom combate ao lado dela como diz a palavra do Senhor né, e ela descansou, ela está nos braços do Senhor eu creio nessa verdade tem um videozinho da homenagem que foi feita ali tá, 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 tá ali? tá, então pode soltar, vamos lá O Senhor é o Senhor Ajuda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh Jesus Transforma-me conforme a Tua Palavra Enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Usa-me, Senhor E me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra Enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como um farol que brilha a noite Como um farol que brilha a noite Como um farol que brilha a noite Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me Sonda-me, transforma-me A Escritura Sagrada diz que o pó Volta ao pó Como era antes Quem é Quem sou eu E quem é você A morte anula todas as intenções A morte é o último momento A Bíblia diz que os mortos não se arrependem Nem aqueles que descem a região de silêncio Portanto, Deus notifica a todos nós nessa tarde Arrependemos E credes Para a salvação da vossa alma Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai Muito obrigado Porque enquanto vida esteve entre nós a Raquel E marcou a nossa vida de significados De graça De simpatia A prova é o Senhor levá-la Assim como o Senhor levou grandes homens do Senhor Mas o Senhor leva grandes homens E o Senhor levanta grandes homens Grandes mulheres Grandes jovens Grandes adolescentes E nós que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Ciente da morte Que nós possamos mais ser homens e mulheres melhores Mais tementes ao Senhor Volta, ó Deus, nesse momento E muda o nosso coração Consola-nos nessa tarde Com a consolação que o Senhor mesmo Deu aos discípulos Dizendo Não se turbe o vosso coração Credes em Deus e também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se assim não for Eu não teria dito Pois eu vou preparar-vos lugar Para que onde eu estou E que você já é nosso também Ó Deus, fortalece o coração do Aroto Fortalece o coração Dessa mãe Fortalece o coração Dessas crianças Ó Pai amado Que elas possam Possam a cada dia Crescer Na graça do Senhor Sendo consolado Abraçado pela igreja Pela família Para a glória do teu nome Portudo, muito obrigado E sabemos, Pai, que Vem que em breve Nós encontraremos na glória Com um corpo glorioso Com a nova herança Com a nova companhia Ó Pai amado Ciente, ó Deus Que viveremos Para toda a eternidade Com Cristo Portudo, muito obrigado E agora que a graça Que a misericórdia Do Senhor A comunhão Do Espírito Santo Repouso sobre a nossa vida E sobre todo o povo de Deus Que se arrependa Em nome de Jesus Amém Que Deus esteja confortando O coração da mãe Da Raquel Do Haroldo Da família Somente o Senhor Que pode nos confortar E ali nós temos Uma frase Que foi usada aqui No Caracteres Que eu não vi Mas eu Para mim essa expressão Está errada A família e amigos Prestam homenagem No último adeus A Raquel É um até breve Porque eu creio Que assim que a pessoa Morre Como está na Escritura A alma volta Para o Senhor Aqueles que morrem Em Cristo Há uma garantia Eu creio nessa verdade Sei que o Haroldo Crê nessa verdade Sei que a Raquel Ela não cria Ela crê nessa verdade Porque ela está Nos braços do Senhor Ela está nos braços Nos braços do Rei O Senhor O Senhor Jesus Cristo Nosso irmão mais velho Ele pagou A nossa dívida E o Haroldo Falou uma questão Muito interessante Ontem Quando ele mandou Uma mensagem Que esse período De dois anos Foi um tratamento De Deus Na vida da Raquel Na vida dele Na vida de várias pessoas Que muitas vezes A gente não entende agora Mas quando estivermos Na presença do Senhor Nós vamos entender Tudo isso Eu sei que teve momentos Que com certeza A Raquel teve muito medo O Haroldo também Muita ansiedade Porque nós somos Nós estamos nessa carne Nós temos isso ainda Né? Mas eu creio Eu sei que apesar da tristeza Ela foi uma grande Vitoriosa Porque ela Teve uma intimidade Real com Deus Eu não duvido disso Pela fala do Haroldo Pela forma que a gente Acompanhou A Patrícia Acompanhou Principalmente o que a Valéria Acompanhou A Valéria Que era mais próxima Da Raquel Do Haroldo Né? Ela teve uma intimidade Profunda com o Senhor Jesus Cristo Isso Vale muito mais Do que ouro Do que prata Olha isso É tudo que nós precisamos E Eu creio nessa verdade Neste momento Que o Senhor Seja conforto No coração da mamãe Do dela Do Haroldo Haroldo Você foi um Toda glória para Deus Volto a dizer Mas você cumpriu A sua missão Bom combate Como esposo Ao lado dela Tá? Você Esteve ao lado dela Você Foram dois anos Que nós estamos acompanhando Eu ver essa luta Do lado dela E eu tenho certeza Que isso Enchia o coração dela De alegria Apesar de qualquer situação E ela Pôde ver A presença De Cristo Em sua vida Porque não há mais Nada gratificante E nós somos falhos Que as pessoas Não olhem pra gente E vejam a gente Porque a gente Não tem nada De bom a oferecer A gente não Mas o Cristo Que habita em nós Ele muda Nossas vidas É É ele Quem Testifica A sua vida Em nós E eu tenho certeza Que ela viu isso Em você E Cristo Se revelou a ela Crê nessa verdade Vamos falar de Tropical Materiais Para construção Novidades Mega Feirão Queima de estoque É aqui na Tropical Material para construção Confere comigo É isso mesmo Tintas ResiColor E coral Pisos e porcelanatos Vasos e cubas Com 30% De desconto À vista Ou 20% De desconto Parcelado Em até 6 vezes Nos cartões Viu só Tudo isso e muito mais Você encontra aqui Na Tropical Material de construção Fica localizado Na rua Rio Negro Próximo ao IG Shop Ok, Farmácia Santa Lúcia Na tela Quando falamos de saúde Estamos falando de Farmácia e Laboratório Santa Lúcia Aqui o bom atendimento E o bom preço prevalece E você que faz uso Da Farmácia Popular Seu desconto pode chegar Até 90% Faça já seu pedido Pelo telefone 3536 1590 Farmácia Santa Lúcia Tem o laboratório Que você já conhece Fazendo exame de DNA Covid-19 Toxicológico E também o teste do pezinho Aqui você faz um pacotão De exames Por apenas 100 reais São mais de 20 exames Incluindo hemograma Colesterol e diabetes Farmácia e Laboratório Santa Lúcia No setor 5 Avenida Guaporé Ao lado da praça Saúde feita com carinho